Confecção, bijuteria, bolsas, cintos, tudo num lugar só. Espaço comum no coraçãozinho da João Cachoeira, entre a Joaquim Floriano e a Tabapuã do lado esquerdo. Aqui você vai encontrar vários fabricantes e o preço olha demais. Você quer ver? Aqui tem o relógio de várias marcas. Tem Oriente, tem o que mais aqui? Bogate. Bom, tem várias marcas por quanto? 18 mil. 18 mil cruzeiros reais é o mínimo? É. 18 mil? Sim. Sem baixar de jeito nenhum. 18 mil cruzeiros reais vai dos relógios femininos e masculinos. Agora aqui eu tenho calça pus ou pra você aproveitar o preço. Eu tenho certeza que tá bom. Quanto é? 11 mil. 11 mil. E não dá pra ficar melhor ainda esse preço? É. É. Esse é quanto? 10 e 500. Só tirou 500. 10 não dá pra fazer não? 10 e 500. 10 e 500? Tá bom. Já tirou 500, tá valendo a pena. Tem várias marcas pra você. Vamos dar uma passada pra cá agora, Flash? Eu tenho aqui mochilas. As mochilas em couro estão saindo quanto? 37 e 900. 37 e 900? Bom, você sabe que o preço do couro tá subindo cada vez mais, né? 37 e 900 você faz por menos ou não? Não dá? Cheque de 20. Segura o chequinho pra 10 dias. Tá muito bom. Agora vamos pra cá? Pra onde? Já tô perdida. Olha. Passa por aí. O que que ele tem aí? Ah, cardigan, gente. Quanto a senhora tá fazendo cardigan? Quanto? 35. 35. Tem várias cores. Muito bem feitinho. Você pode comparar. Não dá pra fazer menos? 35. 35. Vai, vamos lá. Aqui eu tenho mais o quê? Só pra encerrar rapidinho, calça de moletom aqui. Quanto? Quanto a calça de moletom? 9 e 500. Já tá o preço aqui. E eu quero baixar. Não dá pra baixar esse preço, não? Só pra eu rasgar. 9 mil? Então tá jóia. Vai rasgado o preço. 9 mil cruzeiros. Qualquer calça de moletom. Espaço comum. Promoção até o próximo sábado. Aqui eles abrem de terça, domingo, das 10 até 7 da noite, na João Cachoeira 491, no Itaim Bibi. Telefone 8206062. Nas compras acima de 6 mil cruzeiros reais, você ganha um vale cupom. Juntando 10, você ganha um cupom e também concorre ao Coça. Quer mais? Então vem pra cá. Espaço comum.